Música Subcomissão interna de apoio às comissões de tributação e orçamento pede detalhamento sobre os investimentos do Pacto RJ previstos pela Secretaria Estadual das Cidades e pelo Departamento de Edificações de Estradas e de Rodagens O Pacto RJ é um programa de investimentos do Governo Estadual em áreas como saúde, educação, mobilidade e obras O pacote de investimentos é de 17 bilhões de reais sendo 14 bilhões de recursos do orçamento do próprio Estado e 3 bilhões provenientes do leilão da CEDAI A Secretaria Estadual das Cidades é responsável por 48 projetos previstos no programa num valor estimado em 2 bilhões de reais 472 milhões estão em fase de concessão e 275 milhões já foram empenhados Já sob competência do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro o valor estimado é de 1 bilhão e 500 milhões de reais Segundo o presidente da Fundação, 66 obras estão em andamento 27 já foram concluídas Nós temos hoje já 66 obras em andamento no DER entre pontes, encostas, restauração de rodovias Temos mais 12, que nós chamamos de micro-revestimento que é um asfalto um pouco mais fino e usado mais em revestimento aquela rodovia que está em um estado muito bom uma revitalização que nós chamamos e temos também 7 obras ainda feitas com o nosso próprio pessoal que eu tenho as minhas ROCs, que são as residências de obras de conservação e nessas ROCs eu tenho geralmente uma equipe de conserva uma equipe de locação de equipamentos são contratos independentes das minhas obras de fato então eu posso fazer a conserva da estrada tipo capina, tapa-buraco que muitas vezes você não vai fazer uma intervenção tão grande mas precisa fazer um tapa-buraco então tem essas equipes em cada ROC O deputado Luiz Paulo, presidente da Subcomissão de Tributação e Orçamento solicitou detalhamentos sobre as obras previstas no Pacto RJ de competência tanto da Secretaria quanto do DR e sobre os contratos dos Supervisores de Obras e o número total de comissionados tanto a Secretaria das Cidades quanto o DR tem uma estrutura absolutamente precária de quadros próprios o diretor do DR chegou a dizer que na parte de obras ele tem três engenheiros estatutários e o de projeto disse que tem outros três a primeira coisa que eu estou pedindo o tamanho do quadro quantos engenheiros são estatutários e quanto engenheiros são cargos comissionados e finalmente com as obras em si o que está sendo licitado o que está em andamento o que está empenhado o que já foi pago o que já foi liquidado para a gente também ter um plano de vistoria algumas em andamento se estiver indo bem ótimo se não estiver a gente traz aqui e decide se encaminha um pedido de auditoria ao Tribunal de Contas é essa a intenção do que é o informático o recado é isso o é o o o ... o o o o o o Obrigado.